O que é a Unesco Global Geoparques? Atualmente, existem 120 geoparques em 33 países de todo o mundo, em particular na Europa e Ásia. Todos estes geoparques foram recentemente integrados no novo Programa Internacional de Geosciências e Geoparques da Unesco, sendo agora territórios distinguidos formalmente com o título Unesco Global Geoparques. Nos países de língua portuguesa existem, presentemente, quatro geoparques globais da Unesco em Portugal e um no Brasil. Este curso pretende fornecer as bases conceptuais sobre geoparques, apresentar iniciativas que devem ser desenvolvidas e discutir exemplos de ações com impactos reais nestes territórios. Esta formação complementar destina-se a técnicos de conservação da natureza e de ordenamento do território, geólogos, geógrafos, técnicos de turismo e de planeamento regional, assim como aos alunos universitários destes domínios. Inscreva-se e participe nesta oportunidade única de conhecer a realidade dos geoparques. Inscreva-se e participe nesta oportunidade única de terrenos. Inscreva-se e participe nesta oportunidade única de terrenos. Obrigado.